Hello! No Sophie Sopa de hoje, eu trouxe uma das minhas melhores amigas, minha ex-roommate, pra bater um papo comigo sobre nossa experiência em Londres, morar fora, estudante de moda. A gente é muita coisa, né, Má? Muito! Tá preparada? Tô, né? Eu quero primeiro provar o nosso banana latte. Explica um pouco, por que você pediu esse nosso banana latte? O que é o banana latte? É tipo um café com, enfim, acho que um syrup de banana e o nosso almond milk, que a gente toma sempre. Tá bom. Tá bom? Sua bebida preferida. É a bebida preferida que você, no caso, me apresentou. É. E é, né? Eu acho que tudo que tem banana é muita gente. Londres! É, total. É tipo, é um our thing. Isso aí, isso aí. Bom, tá. O que que eu preparei pra Manoela aqui? Eu preparei algumas palavras, algumas frases, que fazem parte da nossa história, em Londres, ou enfim, da nossa amizade. Porque pra quem não sabe, eu e a Manoela, nós éramos amigas, mas não melhores amigas. A gente se tornou melhores amigas em Londres. E a gente já foi morar juntos. Então, assim, podia ter dado muito errado, ou podia ter dado muito certo. E, tipo, deu muito certo, né? Porque, enfim... Não, eu te expulsei de casa e tal. Não, mas eu que te expulsei. É verdade. É que a gente briga muito, entendeu? A Manoela, a gente, meu, várias brigas, várias confusões. E é disso que também a gente vai falar hoje. Tá, palavra número um. Madeira. Meu, foram aqueles 15 dias, 14 dias, 12 semanas, que a gente ficou, eu, você e a Cláudia. Aham. A gente não é risada, mas a gente vai explicar. Porque, assim, eu sempre fui muito amiga da Cláudia. E a Sofia e a Cláudia sempre tiveram uma... Se odiamos. É, se odiavam. Então, foi também nessa viagem que elas... A minha inimiga. E daí a Cláudia só apareceu lá. Não tava organizado que ela ia aparecer. Ela só apareceu. Porque ela não ia estudar em Londres, em tese. Ela decidiu, tipo, uma semana antes. Ela, tipo, aplicou em uma semana e foi. E a gente precisava, então, ficar na Ilha da Madeira antes de ir pra Londres. E a Ilha da Madeira era o quê? Era... Não tinha nada pra fazer. Não, era uma cidade... Tipo, não tinha nada pra fazer. Tipo, a gente ficava meio que no hotel. E era um hotel resort, eu lembro disso, que me dá aflição até hoje. A parte da piscina de cima era, tipo, aquela grama artificial. Aquela grama, tipo... Mas não é que era... É bem a grama artificial. Parece que a gente tava num filme. Nossa, eu lembro. 11,06. Essa foi fácil. Tcharam! Chapter, né? Ela não tá bronzeada, meu. Que isso? Ah, eu tô até meio manchada. Ai, que milhação. É um pouco de... Difficial. Um pouco dos nossos trunos. Vou até anotar essa aqui, que eu quero contar. Nossa. Então, o que foi? O que foi? O que foi? Enfim... O que é o chapter? É um student accommodation que a gente... Não, é português, Manuela. Tá bom. Uma acomodação de estudante. Que a gente morou no nosso primeiro ano. Sim. Como que era? Essa acomodação. Não, era demais. Incrível, assim... Foi muito especial, né? Foi muito, tipo... Sério. Não tenho nem palavras pra descrever o que foi. Bom, eu e a Manuela, a gente morava dentro de uma... De uma caixinha. Que tinham mais duas caixinhas. E que a gente dividia... Tinha mais duas caixinhas. Tinha um banheiro dividido no meio. Não sei se você lembra. Eram dois banheiros. Mas, assim... A gente lidava super bem com isso. Isso não era questão. Isso não era problema. Tá tudo bem. Fez parte. A gente foi... Foi ótimo, acho, pro nosso aprendizado. Pro nosso crescimento pessoal. Também pra valorizar onde a gente tá agora, entendeu? Mas a gente dividia o mesmo aprivado, o mesmo chuveirinho. O chuveirinho era, tipo, assim... Tava indo dessa... Não, dava pra abrir o braço. Era aquela coisa bem... É. Enfim. Então, foi uma experiência. Mas essa não foi a questão. A questão é que a gente passou por N situações naquele prédio. Porque tinham estudantes do mundo inteiro. De diversas idades. De diferentes nacionalidades, né? Então, culturas diferentes, né? E, assim... Educações totalmente diferentes. Que a gente tava acostumado, né? Sim. Então, passamos por algumas histórias. Chantilly. Bom, Chantilly foi mais uma história no chapter, né? Ah, me conta. Como que foi isso? Enfim. É... Tinha um... A gente tinha vizinhos. Sim. Que eram um pouco... Que, inclusive, assim... Tinha cheiro de maconha quase toda semana. Não. A gente ia dormir. Tipo, inalando maconha, né? Porque saía pelo... Sim. Vem lá o... Pelo... O negócio lá. O negócio. Enfim. É... O... Mas esse dia, eu nunca vou esquecer. Tipo, teve um dia que eu e a Sofia, a gente tava dormindo. E eu lembro que eu levantei e falei... So, você tá ouvindo esse barulho? Tipo, uma gritaria... Não, parecia que o... Assim... Tava incendiando o prédio. Não, parecia que tavam quebrando alguma coisa. E a Sofia, tipo... Falou... Ai, tô ouvindo. Mas, enfim, deixa. Aí... Só que, meu, não parava. A gente não conseguia dormir. Isso era uma, sei lá, três da manhã. Tipo, vamos abrir a porta. Tem que entender que tá conseguindo. A gente abriu a porta. Tinham três meninos. Não, o lixo que a gente... A gente deixava lixo sempre pra fora do nosso quarto. É, o lixo. Jogado pra tudo quanto é lado. Às vezes de delivery que a gente tinha pedido. O restinho do delivery, tipo, na parede. Coisa no chão. Não, tudo pra quanto é lado. E assim... Chantilly pelo corredorinho. A gente, pra saber que era chantilly, né? Porque era um creme branco. Parecia espuma de barbear. Sei lá o que era. Era o nosso lixo. Não, mas em tudo. Tipo, em tudo. E a gente olhou. Na nossa porta. E os meninos correndo. Aí, correndo. Eu lembro que você virou e falou, tipo... Louca! What are you doing? Foi educado. Nossa, aí... Daí, tipo assim... É, que falou... Puta. Uma puta. São umas putas. É, tipo... Aí, gente, como é que é? Como é que é? As duas, toca de pijaminha. Aí, a gente falou, vamos lá. A gente pegou nosso telefonezinho. Pela décima vez que a gente... O que a gente já ligou pra aquela segurança naquele prédio? Mil vezes. Daí, enfim... A gente ligou pro segurança. A segurança subiu. Cara gigantesco. Enorme. Aí, ele assim, olha... Vocês lembram do rosto, né? Se a gente vê o cara... Você vai reconhecer? Você vai identificar? A gente tá olhando assim, tipo... Nossa, ferrou. Como que a gente vai lembrar? Porque eles eram todos muito parecidos. Enfim. Não, mas a gente não... E a gente não viu direito o rosto. Tipo, eles estavam correndo. Era aquela coisa meio... Tipo, foi muito rápido. Foi uma coisa de... Questão de segundo. Foi só bater na porta. Tipo, lógico. Neles, tipo... Pra onde que eles foram, gente? Ah, eu acho que talvez tenha sido nessa direção dele. Mas se lembrar... O quarto deles, a gente falou... Olha, a gente não viu eles entrando no quarto. Mas era... Acho que é o último... Talvez, né? A gente chutou, assim. A gente, tipo... Meu Deus, imagina ele não acreditar na gente. Acha que a gente tá causando, entendeu? E aí, foi só bater na porta. Abre um menino. Juro. Só... Dava pra ver só o olhinho. Coberto inteiro de chantilly. E um pratinho. E um pato. Um pratinho na cabeça. O figuera só virou pra mim e falou... Tipo, eles... Não, e os atrás, tipo assim... Um com uma bola aqui. O outro com... Sem camiseta. Era tipo... Um... Um... Eles estavam tendo uma festinha do chantilly. Lá no quarto deles. Não, aquilo... Pior que esse com prato na cabeça. Não. Ketchup. Nossa, ketchup. Gente do céu. Essa eu não vou nem contar. Porque não aconteceu comigo. Só aconteceu com a mulher. Antes da gente se mudar pro nosso primeiro apartamento... Só se mudou antes que eu. E eu ainda tava, sei lá... Tinha mais duas semanas no chapter. E aí... Chapter é o dormitório. É, o dormitório. Nunca tinha dormido sem a Sofia. É, já tava triste. Já tava meio triste. Assim, né? Com... Distancy... Como que a gente fala? É... Anxiety. Anxiety. Separation anxiety. Separation anxiety, é verdade. Óbvio. Enfim. E aí... Eu tava lá dormindo tranquila. E aí eu só ouvi, tipo... Uns barulhos, assim. Só que eu tava dormindo. Isso era de madrugada. Eu acordei, assim... Só que eu falei... Meu, eu acho que... Sei lá... Da minha cabeça. Enfim, voltei a dormir. Quando eu acordei de manhã... Abri a porta do meu quarto... É... A casa tinha sido invadida. Então, assim... Invadiram, tipo... O apartamento. Eu lembro que... Tipo assim... Destruíram a cozinha. A gente tinha uma cozinha e... Um balcão. Era um balcão. Uma partezinha que era a partezinha de conveni... De conveni... De... Enfim. Que tinha um balcãozinho que era onde a gente comia. Enfim... E a gente deixava, tipo... Roupa lá. Não. Várias coisas. Destruíram tudo. Destruíram. A minha primeira impressão quando eu vi o... Né? O ketchup. É. Destruíram. E assim... Não é que destruíram. Tipo assim... Espirraram. E não parecia ketchup. Parecia sangue. Eu quase caí pra trás. Porque eu falei... Aconteceu... Alguém morreu aqui. Eu lembro que assim... Eu... Desesperada. Enfim, foi horrível. E as coisas abertas, né? Tipo... Eu lembro que a gente foi pra delegacia. Você lembra disso? Lembro. Enfim, horrível. E não aconteceu nada, inclusive. Por isso que a gente, tipo... Criou hard feelings com o lugar. Porque a gente poderia ter finalizado a história lá bem. Detalhe, né? Detalhe. Essa tatuagem a gente fez uma semana antes do apartamento ser invadido comigo dentro. Então assim... Talvez a gente teria mudado o número, né? E foi aí que você veio... Né? Você veio... Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, linda. E daí a gente voltou a morar juntas. Ah, bronzer. Nossa. Gente, a Sofia, a gente tinha uma... A gente achava lindo se tacar bronze artificial. Então assim, a gente vivia manchada. Cheia de... Meu, uns buracos na cara, assim... Do bronze. Porque aí ia descascando. A gente achava lindo. Não, só que ao invés da gente, sei lá, fazer uma esfoliação pra tirar o bronze... Não, a gente só passava em cima. Então assim, a gente era laranja. Não, eu posso complementar essa história? Tem um espaço aqui em São Paulo, que é um espaço ótimo de bronzeamento. Realmente, eles são muito bons. E eles vendem esse sprayzinho facial. E na minha cabeça, eu descobri esse sprayzinho facial. E assim, Londres não tem muito sol. Enfim, tem toda aquela fama que é de verdade. É verdade. Tipo, você não... Inclusive, quando a gente volta pra lá, a gente fica bem... Bem pálido e tudo mais. Então eu falei, cara, descobri o ouro, né? Descobri a nossa solução pra gente ficar gata. Quando você viu o que eu vi, você ficou louca. Você falou, nossa, isso é meu segredo. Você não pode falar pra ninguém. Porque, tipo... Enfim, né? Porque, tipo, fui eu que descobri. Exato. E daí, a Manuela lá no banheiro, às vezes, ela usava e tem um cheirinho bem... E eu ficava... Manuela, você usou o meu bronzer? Ela, tipo... Não, não, não usei. E, tipo, era um spray. E, realmente, no começo, eu ficava lindo, entendeu? Tipo, assim... No começo, por exemplo... Eu acho que quando você tá com um tom que não é tão pálido... Tipo... Eu lembro que eu passava, tipo, aqui no verão... Sprayzinho, sprayzinho... Top! E você... Não precisa passar crema. É só um spray. Você dorme com esse spray e você acorda, tipo... Linda. Só que eu acho que a gente, assim... Não é ácido. A gente se viciou no negócio e a gente foi criando camadas. Cramadas, camadas. E ela foi se misturando com o nosso tom de pele branco. Porque a gente não tomava sol de verdade. Então... Não, eu vou... Eu tenho umas fotos, Sofia. Nossa, assim, uns vídeos. Nossa, a gente parecia... A gente tinha uns buracos na cara. Uns buracos. Umas manchas meio brancas. É. E o que a gente fazia pra tirar essas manchas era passar mais em cima. Passar mais. Então, assim... A gente falava... Sem isso, a gente não consegue viver aqui. É a cara laranja que branco. Branco. E o bigodinho... Eu, o bigodinho mais escuro aqui. Tipo... Nossa. E era aquela fase que também... É... Ah, não, gente. A mesma fase. Que eu queria ficar gata. Porque eu tava apaixonada. E eu, tipo... Eu preciso do meu bronzer. Como que eu vou fazer? Laranja. Laranja. Acho que a gente podia chamar... Essa nossa... Nossos primeiros meses de Londres... Tipo... As laranjitas. Alguma coisa assim. Are you Brazilian? Essa é difícil. Ou não, né? Are you Brazilian? Vou tentar fazer uma intonação. Are you Brazilian? Ah! Bom, essa é a melhor de todas. Essa é a melhor de todas. Bom... Pós Halloween... Aham. Eu e a Sofia viradas, né? Tipo... Ela chega... Enfim... A gente não precisa nem entrar muito em detalhes. Uma mistura de roupas. Uma mistura de roupas. Eu também. Uma coisa meio... Olho preto. Casaco de homem. Calça da festa passada. Eu lembro que você tava com um sapato gigantesco. De homem? Era do Theo. Gigantesco. Tipo assim... Não sei nem como você não tropeçava em dentro. Com o olho assim. Com o olho todo preto. Preto. Cabelo, nem se fala. Aí a gente chegou, né? Eu cheguei, no caso, na sala de aula. Porque a minha sala era diferente. Eu tava, sei lá... Deitada assim. Na mesa. Eu lembro que chegou um menino assim. Fiz assim. Aí eu olhei assim. Are you Brazilian? Aham. E voltei, né? Voltou a... Aí ele... Are you friends with Sophia? Aí na hora... Detalho. Eu nunca falei com ele. Aí na hora eu já olhei assim. Eu falei... Gente do céu. Quem que é esse cara? Tipo... E a gente nem é parecida assim. Tipo, como que... Como que ele figure out? Exato. Aí eu tipo, olhei assim. Aí ele... Enfim, né? Falando... Traduzindo ele... Ah, é... Não, porque... Eu imaginei que vocês fossem amigas. Vocês sempre estão, assim, viradas. Tipo, olho preto. Tipo, olho preto. Caras de cansada. Sei lá. Parece que veio direto da festa. Aí eu... Ah, entendi. Enfim. Aí eu lembro que eu fiquei, tipo, em choque. Que o cara simplesmente, tipo... É, ele era muito fofinho. E, tipo assim, ele ter cutucado. Você sabia que ele tá na minha sala agora? Você tá brincando. Juro. E ele vai conversar com você ou não? Não. O amigo que descobriu a nossa nacionalidade. Sim. Um beijo pra ele. Beijo. Banana Bread. Óbvio. Essa é fácil. Essa é fácil. Tem o... Tinha um cafezinho, né? Na frente da nossa faculdade. É. Que tinha esse Banana Bread que era, tipo... Bizarro. Meu, era assim... Todo dia era, tipo... Vai, isso... A gente divide um pedacinho, né? Tipo, a gente merece. A gente guardava, às vezes, a semana inteira. Ou quando a gente tava meio tristinho. E falava, tipo... Ah, não. A gente merece, né? Era assim... Nossa, era surreal. Nossa, era surreal. Esse Banana Bread. Eu nunca comi melhor. Enfim, eu lembro que depois... Desde então, assim, a gente... Não largou Banana Bread. Não, não esqueceu Banana Bread. Não esqueceu Banana Bread. Inclusive, tem um vlog aqui no canal que... Eu gravei com a Manuela, que a gente revisitou os nossos lugares. Lugares, não preferidos, mas nossos lugares da memória. Assim, lugares que a gente foi no começo. Quando a gente chegou em Londres. E uns lugares foi essa cafeteria. Mas, tipo, vocês vão ver o que aconteceu. Foi muito triste. Mas, é... É legal que muita gente me pergunta... Esse primeiro ano, a gente fez um Foundation Year. Que é, tipo... Você tem que aplicar, você tem que passar. Mas, é... Ele não é focado em uma coisa específica. Então, agora a gente faz administração com moda. Fashion Management. Mas, antes, a gente fazia um pouco de tudo nesse ano. É que, a princípio, a gente não tem... A gente não tinha diploma IB. Então, assim, a gente precisava de X créditos. Pra conseguir ingressar, tipo, na faculdade normal. Então, a gente precisou fazer esse Foundation Year antes. Pra conseguir esses créditos. Pra ir, entrar... Pra aplicar, por... E era num lugar que não tinha deserto. Que não tinha praticamente nada. Super afastado. E só tinha essa cafeteria. Então... Nossa, eu lembro. Era muito creepy. Era muito. E era a nossa programação. Então, a gente saía... Ia lá na cafeteria. E ainda bem que era muito boa. Tudo que a gente comia lá... A gente almoçava todo dia lá. Era muito bom. Era muito bom. Tá. Mayfair Hotel. Nossa. Nossa. Bom, no Halloween, né? Quando o Theo foi pra lá. Não sou o Theo. E a Sofia tava completamente alucinada pelo Theo. Nossa, não exagere. Não, não. Imagina. Inclusive, né? Teve uma festa. Que a gente foi. Saiu. Ah, não. Calma, calma. Sério. Quando ele já tinha ido embora. Sim. Ah, tá. Não, daí conta. Daí eles estavam num hotel. Daí... É que eu ia contar. Tá, enfim, eles estavam num hotel. Então, assim, a gente ia se arrumar todo dia lá. Enfim, foi meio isso. Mas o que eu penso mais... Quando ele foi embora. Foi quando ele foi embora. A gente... Eu e a Sofia, a gente foi pra uma festa. A gente bebeu umas a mais. E a Sofia, assim... Pra onde a gente vai agora? Pra onde a gente vai agora? E a gente tava muito, né? Enfim, um pouco, né? Um pouco, né? Embreagadas. E a gente falou, ah, vamos pegar o tuk-tuk, né? Aquele... Aquele... Que eles roubam dinheiro. Aqueles ladrões. Nossa, meu Deus. A gente falou assim, tá, pra onde a gente vai, né? Porque o chapter era... Assim, se a gente fosse pegar um tuk-tuk até o chapter... A gente ia ficar... Enfim, possível. A Sofia falou, vamos pro The Mayfair Hotel. Falei, total, sou. Total, vamos lá. Dava as duas sentadas na porta do lobby. No lobby do Mayfair Hotel, assim, sentada. Esperando, esperando. Algo acontecer. Literalmente, porque não tinha ninguém lá no Mayfair Hotel. Aí você lembra o que aconteceu? Sim. Chegou um grupo de, tipo, pessoas X. E um... Tavam dando, acho que um after party, tipo, em algum... No rooftop. E a gente só foi. A gente subiu junto. Fomos. Entramos. 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 Entramos a dor, sem nem convite, assim, formal. É. E só fomos. Mas a gente chegou lá e só ficou esperando algo acontecer. Porque a gente queria ficar com a energia. Era meio, meio... Você lembra? Era. Foi muito assustadora. Total. Foi uma experiência meio assustadora naquele rooftop. Ainda bem que a gente foi embora bem rápido. Cheetos. Nossa. Inclusive, podia ter um aqui. É nosso guilty pleasure, né? Nossa, guilty pleasure. Toda vez que a gente, tipo, achava que a gente... Todo dia, no caso, né? É, todo dia. A gente falava, ah, hoje a gente merece. É, era todo dia um merecimento novo, assim. A gente criava um motivo. Nossa, é um cheetos que eu acho que só tem lá, né? E nos Estados Unidos deve ter também. Parece, como que é? É pipoca. Parece uma pipoca com manteiga, né? É muito cheetos fininho, assim. Eu lembro que eu falava, gente, a Sofia comendo cheetos. Tipo... É... Não lorna, mas... Eu também não comia. Aí eu lembro que a gente foi, tipo, não, você precisa provar, você precisa provar. Não, isso é surreal. E era naquelas lojas bem americanizadas que tem lá em Londres. Quem já foi sabe que aquelas lojas que tem todos os doces. Sempre tem lá. E a gente passava, a gente falava... Nossa. Ih, elas são bem chamativas, né? Maddox. A pizza da Maddox. Tipo, nesse sentido que você tava perguntando? Explica o que é a Maddox. Enfim, a Maddox é uma festa que a gente... Uma festa não, uma balada. Uma balada, é. Uma balada que a gente tinha, tipo, todo final de semana. Quando a gente chegou, né? Quando a gente chegou, tipo, todo final de semana. Primeira coisa que a gente... Nossa, o primeiro stop era na cozinha pra tomar shot. Você lembra como... Qual que é o nome dele? O Ali. O Ali, né? Ali. Que é o brasileiro. Como que chamava aquele... Aquele drinkzinho laranja era... Sex on the beach. Sex on the beach, é verdade. Muito bom. E aí eu lembro que depois o nosso pós... Depois de Greenland... É a melhor pizza da vida. Nossa, a melhor pizza que eu já comi na vida. Porque a cozinha fica dentro da balada. E assim, é aquela balada super, tipo, meio trashzinha, assim. Que tem música meio... Tem música brasileira. Muito comercial. É música comercial, exato. Mas você lembra que era muito engraçado, porque toda sexta-feira tocava... Acho que era sábado, tocava a mesma playlist. Então a gente já sabia qual ia ser a próxima música, você lembra? E a gente ia até ver... Assim, no começo, tudo bem. Quando você é mais novo, assim, você acabou de chegar, faz parte. Uma mega experiência, inclusive, muito divertida. A gente já tem... Se divertiu muito lá. Mas, depois a gente ficava... Ah, não, a gente não gosta de ir lá, a gente não gosta. Só que assim, sempre quando a gente ia, a gente se divertia. A gente se divertia muito. Tapower. Essa é uma... Nossa. Essa aí vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Bom, tapower. A gente já falou do nosso banana bread, né? E aí, enfim. Aniversário da Sofia. Falei, que bolo que eu posso dar pra Sofia? É. Que presentinho. É, que bolinho que eu posso dar pra ela. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, eu preciso desse banana bread. Eu lembro que eu liguei lá. Só que eles não faziam pra entrega banana bread. Eles vendiam, sei lá, por fatia. Enfim. E aí, eu liguei. E aí, a moça falou, ai, tipo, eu conheço vocês e tudo. Eu faço essa pra vocês. Mas, assim, a única coisa é que, assim, nem embalagem eu tenho pra dar pra vocês. Então, eu vou ter que emprestar meu tapower. Mas, por favor, por favor, semana que vem, eu preciso desse tapower. Não, sem... Não, fica tranquila. Fica tranquila. Eu lembro que bolo, cheguei com bolo dentro da aula. E aí, eu, enfim. Bom, B.O. E aí, lá vou eu. Enfim, a gente levou lá pro seu aniversário, o bolo, né? Nosso banana bread, que era o nosso bolo preferido. E eu só virei pra Sofie e falei, só, se eu tivesse alguma coisa. Só uma coisa. A gente não pode esquecer esse tapower. Porque esse tapower, assim, sabe? A gente precisa, tipo, muito importante. Muito importante. Aí, a gente não tocou. Você lembra que a gente não tocou no banana bread? Não. A gente não tocou. Acho que a gente comeu, tipo, um pedaço, assim. É, nem... Enfim. E aí, a gente foi pra festa, tudo, bebida. Não, você começou a ter uma dor de barriga. Que daí você... Não, é porque eu tava... Eu inventei tudo pra você. Porque eu não tava afim de ir pra festa. Essa é a real. Eu não tava afim de ir pra festa. Então, eu fingia que eu ia, tipo, no banheiro, assim. Falava que tava passando mal. Só que, tipo, eu não tava afim, tipo, de ir. Calma a boca, você nunca me contou isso. Mas eu sabia. Tipo, por isso que eu tava puta. Eu sabia disso. Eu só, tipo, não tava afim. Tipo, eu tava me esforçando, tentando beber. Mas, tipo, não tava... Enfim. É meu aniversário, tá, gente? Olha que legal. E olha que as minhas outras duas melhores amigas, a Cláudia e a Raquel, que estavam amorendo com a Cláudia, também não foram. Porque elas não queriam... Mas eu fui. Enfim, eu fui no jantar, isso. Tá, mas eu fui no jantar e aí na festa. Sim, mas elas foram também na festa. Mas não foram no jantar. Aí, tá bom. Aí, a gente chegamos depois, pós-festa. Eu virei pra você. Eu falei, sou. Você pegou o tapoé? Eu lembro que você também já tava, tipo, meio irritada. Bebinha. Bebinha, meio irritada. Você virou e falou, tipo... Ai, sei lá onde tá o tapoé. Falou, tipo, um negócio assim, tipo... Sei lá, tipo... Tipo, foda-se o tapoé. Eu que... Foda-se o tapoé, sou. Não, sou. Só que eu falei tranquila. Eu não falei. Não, você falou bem... Tipo assim, foi de graça. De graça. Não. Aí começou, né? Aí eu também bebaça. Você não tem consideração. No meu aniversário, tá? Não, você não tem consideração. Porque, assim, é o mínimo. Eu te pedi pra você simplesmente só pegar o tapoé e você vira pra mim e fala, foda-se o tapoé. É. Tipo, acho um absurdo. Eu falava, tipo, assim... Começou a me dar uma lição de moral. Você é folgada. Você... Não, você não é folgada. Não, mas é que você foi muito folgada. Você é ingrata. Você é ingrata. Mas é que você foi muito folgada, Sofia. Você é ingrata e tal. Mas, assim, a verdade foi... A grande questão do negócio é que eu sabia onde estava o tapoé. Eu, mesmo bêbada, no meu aniversário, saindo do restaurante, eu mandei a mulher guardar o tapoé e guardar o bolo, porque a gente queria depois o bolo. Mas a gente ia pra Madri no dia seguinte. Você lembra? A gente ia no Madri no dia seguinte. Então, enfim, não tivemos o bolo, mas eu pedi sim pra mulher guardar o tapoé. Não sabia onde ela guardou. Tipo, falei, olha, eu preciso desse tapoé. Essa mulher que vem, por favor, se puder guardar, pedi sim. Mas tem dia que ela até me falar isso, sem nenhum momento. Você só falou bem, assim, de escrota mesmo. É porque eu fiquei puta, que no meio da minha... Tava lá curtindo a festa, tava lá na balada. Tinha festa, tá doida? Já era pós, a gente morto. Tipo, um after. A gente todo mundo morto. Uma after. Tadinha, tá vindo. Ela tava de cara fechada. Ela não curtiu comigo, ela não dançou comigo. Nossa, mano, é mentirosa. Ela não é mentirosa, tipo, você sabe onde tá o tapoé do bolo? Ah, vai ser o tapoé, minha filha. Eu não queria ouvir o tapoé do tapoé, mas eu não sabia onde tava o tapoé. Daí... Fulgada. Daí foi a nossa única briga. Tipo, quando perguntam, vocês já brigaram? A gente dá risada, porque essa foi a única briga que já tivemos na história da nossa amizade, na história de morando juntas. E aí, no dia seguinte, as duas acordando no quartinho, né? Porque, enfim, a gente ainda morava no dormitório. Aí, era tipo, uma esbarrava na outra, tipo... Escovando o dente, assim, o dente. Puta. Rídico. Nossa briga foi, tipo, assim... Manoela, abaixa o tom. Agora o tom foi falar comigo. Body bump. A gente, né... A Rue! Ah, Rue! A gente não só dormia juntos, a gente não só comia juntas, a gente não só estudava juntas, a gente... Como a gente ia pra academia juntas, a gente tinha uma aula, né? O body bump. Que a gente amava. Enfim, a gente fazia todos os seus pezinhos, né? Pra crescer o bumbum. A gente fazia todo santo dia, mas... Enfim, mudou, depois a gente ficou... E não cresceu, né? A gente não sentia muita diferença, não funciona muito. A gente é com esse objetivo, mas... Realmente... E... Dines. Dines. E agora, pra finalizar... New York City. Ah... Eu tive, né, um momento em que... Assim, eu não tava muito feliz, enfim, com a faculdade e tudo e... Tava querendo transferir, né, pra Nova York e tava... Eu não era a favor disso. É, Sofia nunca foi a favor. E aí, só que assim, era aquela coisa, tava... A princípio tava tudo certo, só precisavam meio que, né, validar os meus créditos. Enfim, e aí se eu quisesse ir, realmente transferir, eu teria que começar do zero. Então, deixou de ser uma opção, voltei pra Londres. Mas isso foi do nada, eu tava nas minhas férias de julho e eu recebo a ligação da Manuela. Porque a Manuela tava fazendo isso escondida, sem mim, há muito tempo. Enquanto a gente morava juntas, toda essa aplicação, todo esse negócio. Você lembra, é verdade, porque eu não queria, tipo... Eu não queria te dar uma, tipo, uma falsa esperança, entendeu? Então, tipo, eu não queria te deixar. Ah, entendi. Daí, enfim, daí ela me contou isso e eu fiquei bem puta e daí... Eu lembro que você falava, tipo, não, porque Nova York já foi legal, mas... Hoje em dia... E é mentira, tá? Eu amo Nova York. Tipo assim, ela queria acabar com tudo isso. Inclusive, eu tenho o sonho de morar em Nova York. Toda, eu sou total, mas aqui eu acho que vai ser melhor pra mim. É, daí a Manuela não foi, acabou não dando certo e... Porque a vida não quis que você fosse, eu tava certa nesse começo. Só isso. Tá, mas essas foram as nossas histórias. E agora a gente vai entrar num outro bloco. A produção aqui organizou umas perguntas de quem é mais provável. pra gente ver se a nossa amizade é real mesmo ou se, enfim... A gente é só... É meio especificagem, né? É total. Quem é mais provável de se casar primeiro? Sofia? Tipo assim, fato? Fato. Péu? Tá na hora, tá na hora. Tô brincando. Tá nada. Quem é mais provável de fazer uma tatuagem por cima? Acho que as duas juntas. As duas juntas. Quem é mais provável de se perder em uma cidade desconhecida? Sofia, 100%. Sem dúvida. A Manuela é ótima de localização. Eu sou a pior pessoa que eu conheço de localização. Tipo assim, até hoje... Até o City Map, você não consegue seguir um caminho. Uma vez a gente... Era pra ir pra um lado da cidade, ela conseguiu levar pro lado oposto completamente. Eu sou muito ruim de geografia, localização, tudo que inclui, assim, o meio terrestre. Eu sou mais do mundo imaginário. Mesmo só boa. Quem é mais provável de passar horas vendo séries? Ih! Ih, a Manuela assiste muita série. Mas é que ela tem meio de fases, né? Tipo... É, você tem fases. Eu amo assistir televisãozinha. Eu acho que eu. É, eu acho que você também. É. É que aqui em São Paulo eu assisto zero, porque eu não tenho tempo. E a Manuela assiste bastante. Sim. Mas quando ela tá em Londres, ela não assiste. Ela prefere dormir mesmo. Ela gosta de dar uns cochilos à tarde, assim. Quem é mais provável de gastar todo o salário em contas? Sofia? A Manuela já teve uma fase, hein? Sim, só que eu melhorei agora. Você melhorou? Você melhorou. Eu sou, tipo assim, ganho um salariozinho. Nossa, publicinha. Vou me dar um presente. Não, acho que eu tô merecendo. Não acho, tu? Também acho. Não, eu chego com uns sapatos novos lá em casa, mas... Nossa, do céu. Nossa, eu ia... Nossa. Zerada aqui. Quem é mais provável de começar uma briga por algum povo? Acho que eu, né? É, Manuela. Com certeza. Gente, eu sou assim... Acho que eu. Eu brigo com pessoa que fez alguma coisa com as minhas amigas. Eu nunca vou brigar por uma coisa... Se for eu brigar, é porque... Não, me tirou muito do sério. Então não é uma coisa boa, mas me tirou muito no sério, tipo... Mas você também não é, gente. É, então... Tipo, é isso que eu tava pensando. Mas eu sou bem menos. Quem é mais provável de se tornar famosa? Sofia! Quem é o quê? Mais? Mais? Mais provável de se tornar famosa? Tá aqui já. Ah, gente. Eu acho que é a Manuela. Ah, é. Ah, é. Por isso que eu trouxe ela aqui, pra... Lógico, né? Pra me promover, né? Óbvio. Quem é mais provável de esquecer datas importantes? Eu. Nossa, ela esqueceu meu aniversário, né? Mentira? Mentira. Ela não me deu parabéns no dia do meu aniversário. Eu lembro que... Aí ela achou como forma de... Não, foi ridículo. Não, eu tinha um texto pronto, que eu escrevi pra você, quando eu tava, tipo, assim... E daí? Mas você não conseguiu lembrar do dia do meu aniversário, tipo... Não, Marco. Tava sem meu celular, né? Que eu não lembrei. Péssima, péssima. É que realmente eu estava em outro lugar de ano novo, o aniversário dela. É bom você lembrar esse ano, tá, querida? É em dezembro o aniversário dela. E daí, a gente tá naquela correria, dezembro, eu tava na casa do meu namorado. Enfim, não que isso justifica. Foi, tipo... Realmente, eu fiquei muito triste. Mas, assim... É, a Manuela é tão importante pra mim, que já tinha um texto pronto, assim, que eu tinha escrito meses atrás, tipo, sobre nosso amor, uma pela outra. Quem é mais provável de chorar em um filme romântico? Eu. Eu, totalmente. Totalmente. Nossa, gente, eu choro muito. Eu sou super sensível. A Manuela, eu nunca vi ela chorando na vida. Óbvio que já, Sofia. Como assim? Nunca vi. Eu não vou nem falar, Sofia. Quantas vezes já me vi chorando, tipo... Nunca vi. Não sou. Tá bom, então eu não caio. Nunca vi. Nunca vi a Manuela chorando. A Manuela é muito durona, cara. Inclusive, tipo... Inclusive nada. Eu acho que você tá esquecendo isso, sim, mas... Deixa assim mesmo. Não, depois você... Eu não me lembro, porque eu não lembro de nenhuma vez. Assim, não sei nem qual é a sua cara de choro a minha. Tipo, como que é a minha cara? Tipo, ou... Ou nos filmes, é tipo... Não, mas às vezes quando você chora, tipo, sabe? É só o biquinho, assim, ó. Você sabe, né? É o botóxico, às vezes de uma boca eu caio e o resto eu fico. E nos filmes é tipo... Eu tenho que fazer uma cena cinematográfica, né? Então, tipo, eu sei que ela... Eu só aceito ela escorrendo, assim, tipo... Quem é mais provável de ganhar na loteria e gastar tudo que eu tenho no ano? Você, eu também. Você. É, eu acho que essa parte, né? Meio... Meio, tipo... Total. Meio não muito... Administradora, né? Eu sou meio... Eu sou mais emocionada que a Manoela. Eu sou bem mais emocionada. Então, com certeza. Já querer comprar carro, casa pra todo mundo, presente pra todas as minhas amigas. O que eu falo? Quando eu for muito rica, a gente vou... Avião, entendeu? Pra todo mundo viajar. A gente vai... Não, é que eu não... Graças a Deus não vou precisar, né? Porque eu também vou estar te presenteando com o seu aviãozinho. Mas... É bom ter amigas assim, né? Mas... Casa pra minha mãe, relógio pro meu pai, relógio pro TV. Tipo assim, esse é... This is a dream. You know? Entendi, total. Quem é mais provável de dar a TT? Manoela. Óbvio. Manoela já... Mas não... Não lá. Tipo, hoje em dia não há isso. Não, Manoela já melhorou. Melhorei, Sofia. Parece que eu sou uma louca. Tá doida? Não, Manoela é sério louca. Quem é mais provável de flertar pra conseguir algo que quer? Eu. Óbvio. 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 Eu flerto toda hora com as minhas amigas. Mas... Eu sou assim, tipo, faz as minhas personalidades. Inclusive, até de casa. Deixa o seu like, se inscreve. Comenta quem é a sua melhor amiga. Quem é mais provável de ser presa? Acho que... Eu ia falar eu, mas assim... Não, acho que você... Assim, nas horas mais... Você é um pouco mais... Não responsável. A palavra não é responsável, mas... Eu seria presa de bater em alguém, talvez. Ah, essa é a próxima pergunta. Quem é mais provável de se volver numa brigadinha? Eu. Sofia. Mas, porque, assim... Eu sou zero de brigar. Mas se a pessoa fez alguma coisa pras minhas amigas hoje em dia... Ela vira um... Eu viro um bicho. Bicho. Tipo, desrespeito pra mim não desce. Independente. Tipo, desrespeitou... Levou. Viu? Gente, ó... Fiquem espertas. Nossa, essa coisinha de intriguinha, olhinho, assim... Ah, eu não suporto. Tipo, vai passear, vai dançar, vai beijar na boca, vai fazer alguma coisa. Tipo, sai fora.